Boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos e boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes no canal, o canal é o Zé na estrada, com o Zé Caílinho, esse amigo que nos fala, pessoal no último vídeo vocês viram que eu estava chegando nesse posto aqui, havia parado ali para a gente pegar uma água, aí nós estamos saindo agora, dando prosseguimento, no próximo vídeo, tá? Tem umas obras ali, nós vamos indo aqui para ver o que vai dar, vou compartilhar com vocês, mais um pouquinho dessa Fernandinha aqui, tá? No momento que a água lá não estava gelada não, hein? Também que o calor ele está fazendo, o prevedouro não vence, o prevedouro não vence, a catamantina eu gosto muito, sabe, de andar nessa, nesse trecho que eu havia comentado no último vídeo já rodei muito aqui, enquanto era pista simples, né? Depois que replicou e tal, aí ficou melhor ainda, mas ficou melhor até com acontecer acidente, né? Porque o povo facilita mais, né? Facilita. Não se comprometa com a segurança do jeito que precisa, né? Não se comprometa, não se comprometa com a segurança, então, não fica nada, viu? Aí tem tudo que dá uma ciota, tudo de boa, porque olha... É, eu penso da seguinte forma... Vai? Eu penso da seguinte forma... Eu demorei nove meses para nascer, depois que eu fui gerado, que eu comecei a existir, eu demorei nove meses para nascer. Então, se eu demorei nove meses para nascer, o que custa eu perder alguns minutinhos a mais? Perder não, não é perder, é ganhar. Né? A mais nesse tempo agora. Já não dá nada. Já dá nada. É, quando cai, ó. Vamos ver aqui. Ai, 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 ai. É. Tem três faixas de trânsito, ó. Três faixas que eu explico aqui. O trabalho tomou tudo, hein? Pensou se fosse uma só ainda? Agora nós podemos... Aí para a direita aqui, ali, boa. E descer aqui, sentindo... Camando caia. Olha aí, ó. Ó, abrindo ali, olha que jeito, pessoal. Uma simples obra aqui, tá? Caminhão ali. Está impedindo uma faixa. Olha... O tamanho da fila que está do lado de lá. Olha ali. Uma simples obra, pessoal. Ó, cara. E é o nosso jeito de acontecer. Até no nosso sentido aqui, porque... Eles estão direto e reto. Olha o tamanho da fila. Estão restaurando, né? Tem partes que tem que parar um pouco. Tem que segurar o trânsito numa faixa. Aí, segurando uma faixa só. Olha aí o tamanho da fila que forma, pessoal. Olha o tamanho da fila. Da fila. Da fila. Da fila de obra. Aí, se eu tivesse... Olha o tamanho da fila. Meu Deus. Aí, os caras estão aqui, pensando... Será que é acidente? O que será que é? Aí, a gente pega uma dessa ali, ó. Pega uma obra dessa aí na pista. Acabou o teu dia. Estragou a tua viagem. Acabou o teu dia. Não está rendendo mais. Então, para que que adianta a correria? Corre, corre, corre. Festa os outros. Xinga. Né? Esperneia. Aí, depois pega uma fila dessa aí, ó. Por conta de uma obra. Atrasa tu. Quem encheu? Oi, quem encheu? Não subiu para cá de encheu. Aí, acabou a fila. Está vendo? Parece que ele está chegando, correndo. Agora já. Pronto, parado ali. Né? Então, não adianta nada sem correr. Não adianta nada sem desesperar. Ficar fechando os outros, porque correria. Né? Não adianta. Porque chega ali e para, por conta dessa... De uma obra, na pista. Olha o transtorno que causa. Já vai... Esses últimos caras que estão chegando aqui, ó. Vai demorar uma hora para atravessar a quadra, a capila toda ali. Mas, aqui, foi por um parinho de 10 minutos. 5 minutos. Entendeu, pessoal? Olha isso. Não adianta. Não adianta. Demorei nove meses para nascer. Não adianta nada. Vamos manter a calma. E, com calma, tudo se resolve. Tudo, tudo, tudo. Tudo nascer. Ela, vocês estão pensando o que, moçada? Não é fácil, não é fácil. Mas, também, não é impossível. Ainda, não é fácil. Ai, ai, ai. É. É, quando o I14 Pra aqui, o I176 Muito bonito, né? Achei que eu ia pegar chuva hoje Pra retornar, mas não deu não A gente não vai sem chuva mesmo Ei, parecida brasileira Bom dia, jovem Bom dia, jovem Tá bom, avô? É isso aí, hein? Passamos por Cabra do Caia Mostrei pra vocês uma simples obra na pista O transtorno que causa Por isso não devemos ter muita pressa Devemos ir na boa Numa ciota, tranquilo Pra evitar qualquer coisa Porque não adianta nada E aí já passamos, tá? Então eu gostaria muito de agradecer você Que veio comigo Gostaria muito de agradecer você que Tá aí, né? Me acompanhando, me apoiando Dando apoio aí no canal Estamos quase completando 13 mil inscritos E eu fico muito feliz Eu agradeço muito A cada um de vocês Que fazem parte dessa grande família Zé na Estrada Beleza? Porque a gente Nesse mundo, pessoal Nesse mundo a gente não leva nada O caixão não tem gaveta Então a única coisa que a gente leva São as boas amizades As lembranças A única coisa que fica Nem levar a gente não leva, né? Mas a única coisa que fica São as boas amizades As lembranças Boas As amizades E tudo de bom No nível que a gente vive nessa vida Junto com os outros Então por isso eu agradeço muito A presença de cada um de vocês E dessa vida Só vai restar Isso Essa vida só vai restar Saudades Um abraço a todos Que Deus abençoe Ilumine e guarde Tudo de bom Tudo de belo E até o próximo vídeo, pessoal Não Tchau Tchau.